Olá pessoal, você sabia que os cães podem sentir frio da mesma forma que nós humanos? Muitas pessoas têm a ideia de que por terem pelos, os cachorros não sentem tanto frio como nós, mas isso não é verdade. Assim como nós, os cães também podem sentir desconforto quando a temperatura cai, principalmente se não estiverem devidamente protegidos. Neste vídeo, vamos explorar e descobrir se o cachorro sente frio igual a gente. Como o frio afeta os cães e quais cuidados devemos tomar para garantir o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Então, pegue uma xícara de chá quente e se prepare para aprender mais sobre como o frio afeta nossos amigos caninos. Como os cães sentem frio? Os cães possuem uma pelagem que os protege das intempéries. Mas essa proteção tem limites. O frio excessivo pode afetar a temperatura corporal dos cães e causar desconforto. Os sintomas de que o seu cão está sentindo frio incluem tremores, encolhimento, respiração rápida e superficial, além de buscar abrigo e se encolher em posições que permitam preservar o calor corporal. Raças mais suscetíveis ao frio. Algumas raças de cães são mais suscetíveis ao frio do que outras. Raças como chihuahua, pincher, vipe, greion e outras com pelagem curta e ou corpo magro tem mais dificuldade em lidar com o frio. Enquanto raças como São Bernardo, Terra Nova, pastor alemão e outras com pelagem densa e ou corpo robusto têm mais facilidade em se aquecer. Cuidados para proteger os cães do frio. Existem algumas medidas simples que você pode tomar para proteger o seu cão do frio. Uma delas é garantir que ele tenha um local adequado e quente para se abrigar, como uma casinha ou uma área coberta e protegida do vento e da chuva. Outra medida importante é proteger as patas do seu cão com botinhas ou cera para patas para evitar que ele queime as almofadas nas superfícies geladas ou molhadas. Além disso, é importante fornecer uma alimentação balanceada e em quantidade adequada para ajudar o seu cão a manter a temperatura corporal. Roupas para cachorro. Sim ou não? As roupas para cachorro são controversas. Alguns tutores adoram vestir seus cães, enquanto outros acham desnecessário e até mesmo um pouco estranho. A verdade é que as roupas podem ser úteis para cães que sentem muito frio, como aqueles com pelagem curta, idosos ou doentes. Mas é importante lembrar que as roupas devem ser confortáveis e permitir a movimentação do animal, além de não prejudicar a sua pelagem. Conclusão. Então, agora você já sabe que os cães podem sentir frio assim como nós. E que é importante tomar alguns cuidados para protegê-los do frio excessivo. Garanta que o seu cão tenha um local adequado e quente para se abrigar. Proteja suas patas com botinhas ou cera para patas. Forneça uma alimentação adequada e equilibrada. E considere o uso de roupas para cães se o seu amigo de quatro patas sentir muito frio. Lembre-se sempre de observar os sinais de desconforto do seu cão e buscar ajuda veterinária se necessário. Por fim, queremos lembrar que cuidar do bem-estar do seu cão é uma responsabilidade muito importante e gratificante. Ao garantir que o seu cão esteja protegido do frio e confortável, você estará contribuindo para a sua saúde e felicidade. Aproveite o tempo frio para passar mais tempo com o seu cão em casa. Brincar e se divertir juntos, e fortalecer ainda mais a relação entre vocês. Obrigado por assistir! Caros amigos e amigas, peço que visitem nosso site a Pet Emporium. A Pet Emporium é uma loja que oferece uma ampla variedade de produtos para animais de estimação. Não perca esta oportunidade única de encontrar uma variedade incrível de produtos para melhor cuidar dos seus pets. Um grande abraço e até o próximo vídeo!